Que é de bom dia, boa noite pra você que é de boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aí de tarde no YouTube, quando a gente libera. Então, o Rodrigo já tá pedindo, já deixa o seu like, deixa seguir o canal, aproveita que essa é a palestra de número 91. Então, significa que se você tá vendo essa palestra, tem mais 90 outras palestras atrás dessa, de tudo que é coisa relacionada com ocultismo, hermetismo, tudo mais. E a gente tá chegando já quase na metade de outubro e a gente continua preso em casa, nessa pandemia que não acaba. Então, você que é do futuro, que tá assistindo esse vídeo daqui 5, 6, 10 anos, então a gente tá preso em casa e a gente teve a ideia de juntar uma galera de todos os vertentes do ocultismo pra gente fazer um bate-papo e fazer pequenas palestras e apresentações sobre diversos temas. E hoje eu vou falar pra vocês, hoje quem vai fazer a apresentação sou eu, a gente tava com um convidado, mas ele mora na floresta e hoje caiu uma chuva obscena e ele tá sem contato nenhum, sem alergia, sem internet, sem nada. Então, hoje nós vamos falar sobre a história dos oráculos. Então, eu vou aproveitar que o livro de tarot tá na gráfica, assim, tá fazendo a capa dura só. Foi 1 milhão e 920 mil páginas impressas das 7 toneladas de papel e trazendo a história do tarot, desde o Renascimento até os dias de hoje. Então, vai ter as imagens e toda essa pegada. Mas hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de antes disso. Então, como é que o ser humano trabalhou com a ideia do tarot e desses oráculos, desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história dos oráculos. Então, o ser humano sempre, desde a origem, a iniciação e do comecinho da humanidade, ele foi fascinado com a ideia de poder ver e poder prever o futuro e observar o que tava além e tentar buscar respostas nessa sincronicidade. Então, eu recomendo também que vocês assistam a palestra de sincronicidade que eu fiz com o Thiago Mazum, porque ela vai ajudar bastante a entender como é que essa pegada dos oráculos funciona, né? Então, o primeiro oráculo que surgiu na história da humanidade foi a geomancia. Então, como é que ele funcionava? Ele tinha um misto dentro da geomancia com os sonhos e com a parte do astral. Então, existia aquela pegada de que os primeiros rituais que o ser humano fazia, eles estavam relacionados com dar essa coragem pras pessoas. Então, imagina uma época aqui, a gente tá falando de 40 mil antes de Cristo. Então, a galera era tipo caçador de mamutes e vivia de caça e estavam pegadas assim. E aí você entendia que a galera não tinha coragem pra ir lá matar o mamute, né? Porque o mamute era gigante, era um problema e tal. E os primeiros magos, eles faziam o quê? Eles chegavam numa caverna, eles desenhavam aqueles mamutes, eles desenhavam os bonequinhos em volta do mamute, e aí ele desenhava os bonequinhos matando o mamute. E aí falava, cara, isso aqui vai acontecer. E com isso, as pessoas viam aquele ritual e eles ganhavam uma coisa que não tinha nome, né? Hoje a gente chama de coragem, mas pra eles era um sentimento de que aquela porra ia dar certo. E aí, imbuídos daquela energia invisível, né? Que a gente chama de coragem, eles sabiam que eles iam ganhar e eles estavam... A gente pode chamar de motivação, moral, hoje a gente tem um monte de nome pra isso, né? Naquela época, os caras não tinham nem vocabulário. E eles conseguiam fazer isso. E aí os xamãs, eles começaram a perceber que a pegada do mundo dos sonhos com o mundo físico, ele tinha uma certa conexão. E que você, através dos sonhos e através dessa sincronicidade, você conseguia acessar esse mundo que estava além, né? O mundo onírico, né? Hoje a gente chama de Êxod, né? O mundo astral, o mundo dos sonhos, etc. Mas eles conseguiam entender e interpretar essas colocações. Então, o primeiro oráculo de todos foi o que a gente chama de geomancia, que nada mais é do que você fazer desenhos na areia. Então, o xamã podia observar, assim, ele preparava um terreno durante a noite, limpava, e aí naquele dia passava um monte de passarinho naquele terreiro. E aí ele, observando as patas dos bichinhos, né? O caminho que eles faziam no chão, ele começou a anotar. Isso que eu estou falando provavelmente levou centenas de anos, né? E eles foram percebendo que, de acordo com o que eles perguntavam, esses caras que já tinham uma conexão com o outro mundo mais fácil, eles conseguiam pegar essas ideias, né? E responder e colocar isso aí em prática. Então, esse aqui foi provavelmente os primeiros oráculos que a humanidade tem. E ele era tão famoso que ele está até na Bíblia, né? Eles falavam que Jesus, ele falava através da areia. E aí ele conseguia rabiscar ou desenhar e, através daqueles pontos, ele conseguia umas respostas para aquilo que ele precisava, aquilo que ele queria. E como é que funciona a geomancia? Então, essa geomancia vai funcionar da seguinte maneira. Você fazia pontos, entrava em um estado alterado de consciência e, através desses pontos, você ia batendo no chão ou no lugar ou do jeito que você precisa. E aí você entrava nesse estado alterado de consciência e aí ficava com aquela imagem. E aí, depois, o que você fazia? Ele dividia isso aqui em partes e ele contava os pontos que ficavam. Aí, se deu um número par ou ímpar, ele formava essas figurinhas. E, na hora que ele saía desse estado alterado de consciência, ele conseguia ter a resposta que ele precisava. E aí, ao longo do tempo, isso foi sendo codificado. Então, ele conseguia... Perdão. Desculpa aqui, eu estou... Ele conseguia identificar e conversar com a própria natureza. Então, essas são as 16 figuras geomânticas. Então, com o tempo, os estudiosos aprenderam a organizá-las. Então, você tinha ali o espaço da terra, a água, o ar, o fogo. E aí, significa como se fossem chavinhas de ligado e desligado. E, de acordo com o que saía ali naquela resposta, ele trazia a ideia do que você precisava. E isso podia ser usado para diversas coisas ao longo do xamã. Tudo o que você precisasse fazer, você podia mentalizar e utilizar essas figuras geomânticas. Então, a gente tem aqui um oráculo de ossos, não são os primeiros oráculos africanos. Os oráculos de conchas e o famoso Ifá, que a gente tem isso até hoje. Então, como é que isso funcionava? O oráculo de ossos, o xamã, ele tinha lá uma iniciação. Obviamente, não era qualquer um que aprendia a usar esse tipo de oráculo. Então, ele tinha e recebia essa iniciação. E aí, ele guardava os pedaços dos ossos dos bichos mortos, ou das pessoas, ou do inimigo. E cada pedaço de osso representava algum aspecto ali daquela vila. Então, quando ele pegava e entrava naquele transe e jogava esses ossos, ele ia ver os que caíam para cima ou para baixo. E aí, como se fosse uma programação de ligado e desligado, ele conseguia interpretar ali aquelas respostas. As conchas de adivinhação também faziam o mesmo estilo. Então, você tinha as conchinhas, elas podiam cair para cima ou para baixo. E quando você jogava aquilo ali, de acordo com quais conchinhas você pegava, elas representavam determinadas forças da natureza. Então, o fato de você enfiar a mão no saquinho e algumas conchinhas você pegar, outras não, já era uma parte da resposta. E aí, você jogar aquelas conchas, você ter elas caídas para cima ou para baixo, ele está te dando várias indicações ali. Então, ele tem que energia que está sendo jogada e se ela está ativa ou negativa. E a geometria daquela queda daquelas conchinhas. Então, pensa que, apesar de ser um negócio muito simples, ele era um oráculo bastante complexo. Ele poderia chegar em um nível de conversação muito grande com o oraculista. E ele chegou no famoso Ifá, que até hoje a gente conhece das religiões africanas, que são compostos dos 16 Odú, com as conchinhas, os búzios, que eles podem cair para cima ou para baixo. E aí, tem 256 caídas diferentes. Então, você joga, faz as contas, e o cara tem que decorar e memorizar tudo isso, mas é um senhor oráculo. E uma das coisas interessantes desses primeiros oráculos xamânicos é que você fazia tudo isso num estado meio alterado de consciência. Então, ou era entre o sacerdote e as entidades que estavam em volta, ou ele era literalmente possuído por essas entidades para poder fazer essa leitura. E até hoje, para você aprender qualquer um desses métodos, você tem que ser iniciado, tem que passar por um puta treinamento, é um bagulho demorado, complexo, e exige uma tremenda devoção. Mas eles são sistemas maravilhosos de bonito para a leitura. Do Ifá, ele vai evoluindo. Então, quando ele entra para o norte da África, ele vai ter o oráculo com coquinhos, que é o mesmo princípio. Então, a gente vê ali em cima, tem os ibejinhos, a figura dos ibejes, aqui em cima, e você vai ter os coquinhos com as marquinhas. E como você joga esses coquinhos, cada coquinho está devotado para um certo orixá, e de acordo com como eles caem, para cima ou para baixo, onde eles estão se agrupando, e a maneira pela qual eles se agrupam, você vai percebendo a resposta que você quer da natureza. Então, percebe que, apesar de parecer uma coisa muito simples, ele já traz aí dentro dele um sistema bastante complexo, bastante completo. Daí, isso evoluiu para os búzios, que a gente está acostumado, aqui no Brasil tem bastante, e o Urim e Tumim. Durante essa palestra, eu vou ir e voltar no tempo e andar pelas... É meio que uma palestra do Dr. Hu, porque a gente passeia pelo tempo e pelo espaço. Porque enquanto a África estava com essa estrutura, a galera ali do Oriente, do Meio Oriente, eles usavam as pedras de Urim e Tumim, que eram bastante conhecidas. Originalmente, elas ficavam numa placa do sacerdote, com a representação de cada uma das doze tribos, e eram vestidas quando ele ia olhar a Arca da Aliança. Mas o povão, o pessoal que estudava, eles carregavam com eles duas pedras, basicamente, que representavam o sim e o não. Então, você andava com elas no bolso ou em algum lugar, e você tinha um oráculo que te dava um sim ou um não. Pensa num negócio binário, extremamente rudimentar e básico, mas que como você estava conectado, segundo esse oráculo, com Deus, você ia ter uma resposta, assim, muito boa para qualquer coisa que você precisasse perguntar e ia ter uma resposta. Faço isso, não faço aquilo. E você, obviamente, iria usar isso em uma situação que você tivesse uma necessidade, realmente, de uma resposta divina. E é engraçado, porque esse método do zero e um, ele também é a base de praticamente todos os oráculos do Oriente. Então, dentro do Tao, a gente vai ter aquela ideia do nada, e aí ele vai dividir no yin e no yang. Do yin e do yang, a gente chega nos quatro elementos. Então, o yin é o para dentro, é o compensado. Aí a gente vai ter o inverno, que é o grande yin. Aqui a gente vai ter o verão, que é o grande yang. E a gente vai ter o outono, que é o quê? O verão se tornando o inverno. E a gente tem a primavera, que é o inverno se tornando o verão. Então, repara que a coisa, ela é muito associada com a natureza, é uma coisa, é um oráculo muito didático. E quando você acrescenta uma terceira camada, a gente vai chegar nos trigramas. Então, dentro desses trigramas, a gente vai ter oito combinações possíveis, que vão desde a terra, que são todos os yin, até o céu, que são todos os yang. E quando você combina dois trigramas um sobre o outro, a gente vai ter os hexagramas. E os hexagramas formam a base do que a gente conhece como yixing. Então, ele forma a base de praticamente tudo que você for estudar. De medicina chinesa, de acupuntura, taoísmo. Tudo isso está conectado com essa ideia do universo de energia. Eu faço aqui um parênteses, que quando os matemáticos entraram em contato com a cultura oriental, os caras ficaram malucos. Porque para quem faz programação, alguma coisa, isso aqui é um código binário puro. Só que é associado com, desde o ser humano, e depois o ambiente fora do ser humano. Então, ele te dá uma colocação ali que você consegue umas respostas extremamente precisas com o uso do yixing. E eu me comprometo a achar alguém bom de yixing para a gente fazer uma palestra só sobre esse oráculo, que eu acho ele fantástico. Existia um outro oráculo que não era tão conhecido, mas que hoje em dia, com essa parada de computação quântica, não essa baboseira quântica dos esquisotéricos, mas a parada quântica séria, ele era um oráculo chamado Taihuan Xin, que ele tinha o sim, o não e o talvez. E o talvez era um estado que não é nem sim nem não. Então, é um talvez. E ele era composto e dividido em quadras. Então, você tinha aí, no final das contas, as 71 quadras que tinha desde o sim, ok, vai dar certo, começou como sim, caminhou como sim, finalizou como sim e terminou, beleza. Até o não total, que é tipo, mano, desiste, que está tudo fudido. E aí você vai ter todo o caminho que ele conversa isso daí. Então, tipo, começa bem, mas aí é coisa de gringola e depende muito dos acontecimentos. Aí, no final, melhora e no fim dá tudo certo. Então, ele também tinha uma complexidade de leitura que podia ser aplicada para muitas coisas bacanas, né? Mas como ele era muito mais complicado, essa ideia, lembra que a gente está falando de um universo que não existiu conceito de zero, era um mundo muito primitivo. Então, ele foi... Esse era um oráculo muito à frente de seu tempo, vamos dizer assim. Então, ele se tornou um oráculo muito menor, quase esquecido, e agora ele está sendo estudado de novo por conta dessa propriedade dele do talvez sim, talvez não, né? Então, aqui tem um diagrama das possibilidades e eu acho esse oráculo um negócio muito bacana. Aí, uma curiosidade do que acontecia do Ixing é que, quando ele começou, as pessoas faziam a leitura desse Ixing em casco de tartaruga. Então, eles faziam e desenhavam os poemas e escreviam lá os textos em chinês, ferviam a casca da tartaruga e aí, quando essa casca estourava, ele fazia essas ranhuras, era como se fosse uma versão da geomancia, que ela te dava como aquilo ficou dividido, eram as respostas do que você queria. só tinha um problema com esse oráculo. Tem um registro histórico que fala que, depois de um tempo, as tartarugas foram quase extintas da China. E aí, o imperador precisou baixar um decreto proibindo o uso de tartarugas na leitura dos oráculos antes que os bichinhos fossem completamente exterminados. E aí, o Ixing, ele partiu para o modelo que a gente tem atual, né? Então, você faz ele com três moedas, então, você joga a moeda, ela cai lá para cima ou para baixo, Ixing, e você completa os trigramas. Você pode fazer com 50 varetas e esse eu acho até mais interessante, porque esse método você vai rezando e você vai meditando e vai entrando no estado alterado de consciência. Então, você vai, ao mesmo tempo que você vai separando as varetas com a mão, tipo aquele jogo do pega varetas, então, você vai separando ela e dividindo e tirando e tirando e tirando e aí, no final, você fica com um punhado na sua mão. E aí, você conta esse punhado e você vai fazer isso três vezes até você chegar nesse resultado que você quer. Ele é bastante similar, mas eu acho ele mais profundo. E você pode usar também na forma de pingentes. Então, você tem os pingentes com o Ixing e quando você joga eles no chão, eles caem já do formato que você quer. E o mestre Alastair Crowley criou um que eu acho também sensacional, eu chamo de Ixing do palito de sorvete, que ele tinha um monte de bastãozinho que eram uns dois formatos e você jogava, meditava, entrava no estado alterado de consciência, jogava sobre a mesa e aí você já tinha o oráculo da forma que você queria. Então, esse é um oráculo mais moderno, século XX. tudo bem. Mas percebe que a coisa nunca é estática. Então, da geomancia que avançava desse ponto, ele também tinha o Ixing do outro lado. E no meio do caminho entre a África e o Oriente, a gente tinha ali a Pérsia. E na Pérsia eles tinham um outro instrumento que era mais ou menos uma mistura dos dois. Então, esse instrumento de geomancia era composto de dadinhos que você tinha um número de um até quatro, que você ia meditando e rezando e fazendo assim na mão. E aí, em um determinado momento, você punha ele na mesa e ele ia te dar as 64 combinações que podia variar de tudo um até tudo quatro. E aí, de acordo com os números que você colocava, você tem uma tabela em um determinado número de ações e você tem aí uma resposta pela sincronicidade. em paralelo com tudo isso, também tinha os oráculos de comunicação, que era onde você meditava e os espíritos vinham e incorporavam ou possuíam o cara e davam as respostas. Então, lembra que oráculo não é feito só para ver o futuro, ele pode ser feito para se comunicar com uma entidade ou se comunicar com uma egrégora ou com alguma coisa que esteja ali ao redor. Então, o que que acontecia? Desse primeiro, já tem registros de mediunidade desde o século X. Então, você já tinha registros, os caras se juntavam na caverna e eles incorporavam. Eu costumo brincar, falo que aqui no Brasil a gente tem o preto véio, mas lá na China eles tinham o chinês véio, que o chinês véio incorporava e aí ele fazia as mandinga, fazia todos os paranauias. Daqui, tem os oráculos que a gente conhece já todos do século XIX para o XX. Então, a gente tem as mesas girantes do pessoal espírita, que a mesa subia, batia, fazia uma série de coisas, o tabuleiro Ouija, que deslocava e tal, era um jeito de conversar, e a própria psicografia, que no início você tinha uma caneta aqui e através das mexidas de mão ela fazia uns símbolos e até desenhava na mesa. E depois, conforme a coisa foi lapidando, esses oráculos de comunicação foram já passados direto para um outro nível, que é o próprio médium incorporar ou a escrita corrente. O Austin Spears fazia aquela escrita que você ficava em estado alterado de consciência e desenhava e escrevia rapidamente e tal, e depois interpretava aquilo. Então, existem vários métodos que vêm desse oráculo de comunicação. E os oráculos naturais, todos eles são subprodutos da geomancia. Então, a gente tinha oráculos xamânicos de sonhos, então, o cara entrava numa tenda xamânica, acendia lá uns incensos ou tomava uns cogumelos ou entrava no estado alterado de consciência e tinha sonhos proféticos que eram depois interpretados. Ele podia, nesses sonhos proféticos em estado alterado de consciência, enxergar os desenhos dentro da fogueira. Era um outro tipo de oráculo. Ele podia ver o padrão do voo das aves ou ele observava as fontes e ele enxergava dentro do oráculo de bacias ou oráculo de água. Então, esses são oráculos que exigem muito mais da intuição do que de uma codificação. exigiam um treinamento xamânico. A gente tem esses oráculos até os dias de hoje, mas o treinamento dele é um pouco diferente desses oráculos que eu chamo mais de oráculos racionais. Um dos que eu mais gosto é esse oráculo de ossos. Eu vou explicar o oráculo de ossos daqui a pouquinho. E esses oráculos de observação vinham também muito do espelho negro, que era um espelho feito de pedra, na qual você entrava no estado alterado de consciência e enxergava umas coisas aí. Então, para quem está no Meiren, a gente consagrou o espelho. Então, tem um sabá que a Pri ensina a fazer esse espelho e tudo e a gente usa como método oracular dentro do Meiren. Ele é muito usado também dentro do Enochiano, para você conseguir enxergar os anjos ou você ver a presença deles. E alguns outros tipos de oráculos. Então, esse aqui eu acho divertido que é um oráculo de chá, de borra de café. você tinha tudo desenhado, isso aqui já é século XVIII, XIX. Você tem todas as coisas desenhadas, faz o café, o borra, e depois onde fica as manchinhas, você faz a sua leitura. Então, a coisa, isso aqui é uma imagem, ilustração do século XIX, de alguém fazendo uma leitura de borra de café. E os dados, a origem deles vem daqui dos ossos. Então, originalmente eles chamavam de knuckle bones. Por quê? Porque eram os ossos daqui dessa junção das ovelhas. Então, quando você pegava as ovelhas e escarnava tudo e pegava, você ficava com os ossinhos delas. E esses ossinhos da pata, eles eram esses quatro ossos que tinham esses formatos. e você conseguia jogá-los e a partir de eles podiam cair para cima ou para baixo. Então, era uma espécie de uma geomancia bem primitiva com os dados de ossos que eram os primeiros jogos. E uma coisa engraçada é que muitos dos oráculos chegam nos dias de hoje na forma de brinquedos. Então, quem já brincou daquele pega a bolinha e você tem que jogar a bolinha e ficar pegando as pegadas. Em inglês eles chamam five stones no solo generala, que são os jogos de dados. Se eu não me engano, tem até um jogo que é estilo daqueles dados de pôquer, que você pode jogar e aí você vai fazendo combinações tipo full house, um par, dois pares, e aí você aposta. Então, esses jogos de dados vieram desse jogo primitivo. E dos primeiros dadinhos de ossos, eles surgem como os dados romanos. Então, aqui a gente já tem os dados meio que na forma que a gente conhece. Então, eles tinham dados de chumbo, dado de madeira, dado de osso de metal e os dados polidos, que eles usavam para fazer adivinhações e também como aposta. E aí é uma coisa engraçada, porque esses oráculos eles eram chamados de jogos de fortuna. Mas por que que é um jogo de fortuna, um jogo de deuses? Porque vamos supor que a gente estava numa batalha e aí fulano morreu. E aí ele tinha uma espada que era uma maneira. Aí eu queria pegar essa espada e o Rodrigo também queria a mesma espada, porque a gente falava, pô, o cara é nosso brother, é justo. Então, o que que acontecia? A gente jogava no dado, porque se os dados eram a representação da vontade divina, se eu jogar os dados e se o Rodrigo jogar os dados, quem tirar o melhor resultado significa que os deuses gostam mais do Rodrigo do que de mim ou mais de mim do que dele. E aí, pelo resultado do jogo, a fortuna traz essa ideia. Então, literalmente, quando a gente tem os primeiros jogos de aposta nos bares, geralmente nos portos, era uma questão de tipo, meu Deus, é mais foda que o seu. E aí os caras põem dinheiro na mesa, mano. E aí você, literalmente, estava apostando para ver quem tinha a maior conexão com o Deus ou que Deus que era melhor que o outro e como é que isso era testado? Ali na sincronicidade. Com o advento do Platão e a escola pitagórica e tal, eles desenvolvem os sólidos geométricos com os números que também eram usados assim, os dados de 12 lados que eram usados em astrologia para fazer predileção, você jogava e podia usar aquilo. Então você falava assim, ah, o que eu devo fazer agora? E aí a resposta podia ser, você precisa agir como mais Saturno em Capricórnio. Ah, não, esse é o momento de você usar o Sol em Virgem. E aí você, com o conhecimento de astrologia, você sabia que energia que você deveria colocar para resolver aquele tipo de problema. Beleza. Com isso aqui vai se mexendo, isso se junta com o alfabeto e aí os gregos chegam num negócio chamado Pessoi, que eram dados que tinham as letras gregas neles. E quando você jogava o dado, combinação de dois dados de seis, você consegue fazer 21 números diferentes, né? Um e um, um e dois, um e três, um e quatro, etc. E cada um desses dados estava associado com uma letra. E cada letra estava associada com um deus. E aí significava uma bênção. Então, se você jogasse lá e desse Atena, falava assim, pô, Atena é gente boa, se você jogasse e desse lá um H, falava assim, ah, Hades vai te carcar. Então, cada um dessas letras estava associado com uma divindade que, por sua vez, estava associado com uma bênção ou com uma maldição. Então, você podia usar esses dados do PSOE para você trabalhar com isso. E misturando com a astrologia tem aquilo que eu falei, os dados astrológicos, na qual você pergunta mais assim, como eu devo me portar? O que eu devo fazer? E os dados dariam essa combinação planetária que seria a maneira energética que você deveria aportar naquela situação para você conseguir solucionar aquela situação. aqui os exemplos de dados que tem no Museu Britânico. Eles já eram feitos assim, bem bonitinhos. E, obviamente, que isso vai sendo misturado com o mundo profano. Porque, uma hora, uma coisa é o dado usado como instrumento sagrado e outra coisa é ele sendo usado como aposta mesmo. Então, existem vários textos dentro da literatura grega que usam os heróis usando dados e jogos de dados para decidir coisas. Então, aqui tem Ajax e Aquiles decidindo quem é que ia ficar com os espólios de um morto. As formas geométricas e dados astrológicos também, então, tudo nessa etapa. E os dados romanos a gente tinha também de vários outros tipos. Então, a gente tem mosaicos que colocam essa ideia dos jogos e de casas de aposta desde século 2, século 1, até um pouquinho antes de Cristo. Então, eles já tinham essa ideia. Inclusive, registros de gente que trapaceava nos dados e, tipo, os caras batiam sem dó porque era um negócio assim que você estaria tentando trapacear os deuses. Então, naquela época, a coisa era um pouquinho mais séria do que aqui e os trapaceiros eram uns caras que, tipo, se eles foram pegos, era uma coisa muito feia. E desses dados com letras, a gente vai chegar ali nas runas Ogã e as famosas runas que têm toda aquela história do Odin que ele se prende dentro da Yggdrasil e aí ele recolhe as folhas da árvore que caem e aí as runas formam ali os desenhinhos e aí eles trabalham com isso e aí ele constrói a realidade etc. Era um jeito muito interessante que essas runas ao mesmo tempo que elas eram mágicas elas também serviam para você organizar e escrever as coisas então você podia utilizar mas a gente vê que isso não era nenhuma novidade porque os gregos já faziam isso então a galera acha que a runa é super novidade e tal mas os pessoais eles já já trabalhavam com isso alguns séculos antes e aqui tem uma outra subproduto dos dados que são os famosos dominós e muito do que eu estou falando de oráculo hoje a gente usa como brinquedo mas para você pensar os primeiros dominós eles eram uma figura dividida com números dos lados não tinha o zero então o que acontecia é que o dominó representava uma jogada de dois dados é como se você jogasse dois dados e colocasse eles grudados e aí você fazia todos os dominós e carregava num saquinho então era uma outra maneira de você trabalhar até talvez para você não ter aquela conotação de jogo ou uma conotação mais profana também não adiantou nada eu costumo dizer que o ser humano tudo que ele põe a mão ele caga então tudo que era sagrado e tinha algum uso oracular sagrado ele vai sendo transmutado e avacalhado e aí surgem as famosas letras hebraicas essas da cabala que todo mundo conhece Aleph Men Shin todas essas pegadas e a partir do esoterismo judeu a gente vai chegar em dois outros tipos de não vou dizer oráculo mas formas de arte então dentro do cristianismo eles transformaram o esoterismo judeu na cabala cristã e a arte religiosa dentro das igrejas então a gente tem aqui um tarô inteiro desenhado na capela cistina árvore da vida eles iam trabalhando com isso e a galera que não era muito chegada em Jesus trabalhava com astrologia e com símbolos herméticos e aí eles traziam o mesmo ensinamento da cabala só que colocado na forma de figuras então enquanto na arte religiosa eles faziam versículos bíblicos e capítulos bíblicos para trazer a ideia do salmo que remete para aquela letra então o Noé estava na arca e aí ele fica quarenta dias e aí o Men é água então tinha todo aquele Paranauê que trabalhava com a explicação das letras na alquimia não eles usavam os desenhos e o desenho já trazia em si o que estava acontecendo então aqui a gente tem o nigredo sendo calcinado e aí dentro do fogo ele vai queimar até só sobrar uma única pérola então significa o que estou olhando essa imagem que o alquimista vai pegar aquela matéria podre do ser humano ele vai queimar até só sobrar a pureza e aí o leão da língua grande ia estar próximo ele ia falar assim que se você contasse os seus planos a chance deles darem erradas aumentava bastante e aí você vai interpretando cada um dos símbolos dentro da imagem até você chegar aí nessa nessa conclusão aqui o exemplo da Capela Sistina e dentro dessas letras a gente tem um outro tipo de oráculo que era um oráculo com palavras e livros então se você pegar qualquer livro que tenha uma quantidade enorme de texto sobre muitos assuntos diferentes você pode usar ele para fazer a bibliomancia então originalmente eles eram feitos com os livros sibilinos que eram os livros das sibilas então você tinha a Eneida ou geralmente a Odisseia ou a Ilíada você fazia um pensamento e tal aí você abria e colocava uma mão e lia ali um trecho e aí aquele trecho ia estar falando provavelmente o que o herói estava fazendo ou o que tinha que ser feito e ele ia te dar uma instrução depois isso passou a ter os sortes homérica do Homero daí depois do Virgílio e depois dos textos sagrados e aí o oráculo da Bíblia que é a bibliomancia a partir de 1750 que é o oráculo que os crentes gostam você pode pegar uma Bíblia se você estiver desesperado o pior é que funciona é um puta do oráculo bom você se conecta com a tua igreja principalmente se você for cristão você pensa no oráculo abre ali a Bíblia lê um versículo e ele vai te trazer alguma coisa sobre aquele momento beleza aí a gente vai pegar nossa máquina do tempo e voltar no tempo e espaço e retornar ali para a China o Ixing ele era muito bacana mas ele exigia um conhecimento prévio de todos os 64 poemas e as correlações e você precisava jogar as moedas aí você tinha que ter um estudo para ver o que que saiu o que que não saiu como é que interpreta e etc ou seja era para pessoas que eram letradas e que tinham todo esse conhecimento do oráculo e você tinha que estudar para caramba o povão e principalmente no pessoal lá no Japão que isso ficou mais popular eles faziam o seguinte eles pegavam os 64 de tamis do Ixing e eles copiavam várias vezes num papel aí eles dobravam e eles colocavam isso aqui no templo então ao invés de você ter que jogar a moeda fazer a interpretação e descobrir o que aquilo queria dizer você simplesmente ia numa parede que estavam tudo embaralhado você pegava com a mão e você já puxava a sua fortuna e aí você já lia então tinha grandes fortunas pequenas fortunas nhanhanhé pequenas maldições e grandes maldições então você podia sair ali premiado com a sua sorte dentro do templo eu deixo até uma curiosidade se alguém for no templo o Zulai aqui em São Paulo lá eles tem isso e você pode ir lá e fazer uma oração e tal e pegar uma dessas Omikugi e ler a sua sorte é claro que com o tempo isso aqui foi evoluindo e eles pararam de pegar originalmente as 64 fortunas e aí começou a fazer um monte de variante então colocar mais bênção colocar outras frases que não tinham nada a ver com o Ixing misturar as frases e fazer várias coisas diferentes e é engraçado que esse oráculo de você escolher o papel ele gerou vários outros tipos de oráculos então a gente tem o Omikugi de templo que você procura ali escolhe aleatório e puxa sua fortuna até que quando os portugueses entraram em contato com os chineses eles fizeram várias adaptações inclusive o famigerado realejo o cara está lá tocando e tem o macaquinho tem o passarinho o passarinho vai lá e puxa a sua sorte você tinha também os biscoitos da sorte que era uma fortuna mais recente esse biscoito da sorte é uma história engraçada que todo mundo chama de biscoito chinês mas a verdade é que ele é um biscoito californiano então o que aconteceu é que no Velho Oeste quando os chineses foram para os Estados Unidos eles não queriam arrumar treta com os americanos então eles faziam o que os empregos que os americanos não queriam os empregos que eram de mulheres entre aspas na época era o que cozinhar lavar roupa e fazer isso por isso que você tem aquele estereótipo do chinês que é dono de pastelaria é dono de lavanderia nos Estados Unidos e tal e dentro desse negócio eles começaram a pegar essa ideia do Mikuji e fazer os biscoitos da sorte e aí nos Estados Unidos eles são conhecidos como os biscoitos chineses da sorte na China eles são conhecidos como os biscoitos americanos da sorte e é engraçado que aqui dentro tem de tudo desde número de loteria sorte palavra de autoajuda tudo que vocês puderem imaginar uma outra vertente que nos interessa são as varetas com mensagens então esse conjunto era uma mistura do Mikuji com o Ixing então você tinha todos os poemas e as fortunas escritas em varetas e essas varetas ficavam arrumadas então você podia meditar nessas varetas e tipo aquele jogo pega varetas você fazia um negócio e tirava a sua instrução dali então era uma outra forma que era feito essas varetas com códigos e com as fortunas elas evoluíram para um famigerado chamado dominós chineses que eram uns pedaços já mais de papel ou de madeira com os números e com alguma coisa escrita neles e esses dominós chineses eles evoluíram para dois tipos de jogos então existia o jogo das folhas que surgem os quatro naipes representando as estações do ano e as letras e os números de um a dez e aí você tinha o jogo do dinheiro que tinha também os naipes mas aí eles representavam os mercadores os nobres os artistas e os guerreiros de um até dez então qual que era a diferença disso daqui é mega machista os meninos brincavam com o jogo do dinheiro para aprender a fazer conta para aprender a estratégia e aprender a calcular e tudo isso e quem usava o jogo das folhas eram as concubinas e as mulheres dos imperadores então o cara tinha lá um harém de trocentas mulheres elas não tinham o que fazer durante o dia elas ficavam jogando cartas então esse baralho das folhas ele acabou ficando muito conhecido principalmente nos cabeleireiros e nas áreas de prostituição e eram usados também como apostas então era aquela zona onde ficava no porto com as mulheres que eram prostitutas e enquanto isso enquanto elas não estavam atendendo clientes elas ficavam no salão de cabeleireiros se atendendo umas às outras e jogando nos jogos das folhas essa parte é interessante porque isso aqui vai se desenvolvendo também o jogo das folhas eles se desenvolvem no que a gente conhece de Mahjong se você já teve um Windows instalado você provavelmente já jogou o jogo de paciência do Mahjong ele é uma espécie de oráculo você vai retirando todas as pedras e fazendo as combinações até aqui o seu jogo trava em alguma determinada combinação e aí aquela combinação ela vai te contar uma história enquanto isso o jogo do dinheiro ele ia evoluindo em paralelo com um outro jogo que chamava Chatsuranga que era um jogo da Índia e esse jogo da Índia ele era foi conhecido aqui no Brasil como jogo dos animais e se eu não me engano acho que a Groa Estrela trouxe um jogo chamado Combate que você tem as cartas ou as pecinhas e aí você tem lá o rato o gato o cachorro o lobo o leão o tigre etc até o elefante e cada um quando você abre o gato pega o rato o cachorro pega o gato e assim sucessivamente e aí o rato assustava o elefante e aí você organizava suas pedras não deixava o inimigo ver e aí você movimentando as pedras no tabuleiro você tentava ir comendo as peças do inimigo e estruturando a sua estratégia de um jeito que o inimigo não conseguisse te pegar esse Chaturanga ele evolui para o xadrez o xadrez como a gente conhece ele acaba vindo depois para a Europa junto com os muçulmanos e aí acontece uma coisa bem interessante que eles mudam algumas pedras do xadrez então vocês já se perguntaram porque que o clérigo o bispo ele só anda na diagonal porque originalmente o bispo ele era um barquinho era um barco de guerra então ele só anda numa das cores porque é o rio então ele não pode sair daquela cor quando os padres da Itália viram aquilo eles falaram cara isso aqui é muito bonito tem o rei tem a rainha e tal mas cadê a igreja e aí eles pegaram essa casta de pedras que era uma das mais poderosas e transformaram nos bispos e outra coisa interessante é que também isso explica porque que as torres andam que originalmente elas eram elefantes não torres e a junção disso tudo vai dar os famosos decks mamelucos o deck mamelucos era um proto deck de tarot então eles eram jogos de carta eles eram extremamente caros você imagina que isso aqui era feito a mão então o bagulho era muito caro muito valioso e o pessoal mais rico que tinha isso e quando isso chega na Europa o pessoal começa a fazer uma versão mais baratinha da parada então eles imprimiam em papel e eles tinham o jogo de naipes mouros 1414 em Barcelona onde você tinha aí os números e você jogava também com quatro camadas da sociedade e tal e isso aqui que fica interessante porque o tarot ele vai surgir aqui no século 14 justamente de tudo isso que eu coloquei misturado num caldeirão então ele começa a ser incorporado então existia um jogo de cartas chamado triunfes que eram pinturas feitas à mão de baralhos muito ricos com adorno em ouro e tal inclusive a gente tem os primeiros registros desses tarots nem é o próprio tarot ele não sobreviveu ao tempo mas você tem registro de o contador pagou tantas moedas de ouro para o duque para o bispo para fazer um jogo de tarot para ele em comemoração ao aniversário da sua filha e você tinha obviamente textos da igreja proibindo o jogo e falando que levava um vício e etc em paralelo ao esforço a gente vai ter o tarot de mantenha que ele tinha uma coisa interessante ele tinha números também ele era dividido em classes sociais então você tinha o pobre depois o artesão depois o camponês depois o nobre etc até chegar no papa e percebe que muito dessa estrutura do mantenha acaba chegando no tarot no final e o outro jogo que tinha era o jogo dos triunfos que ele tinha era como se fosse um jogo que você andava esses jogos como os de criança que você joga o dado e anda tantas casas e volta tanta e aí de acordo com onde você caía você avançava um pouco mais ou voltava era um tipo de jogo de sorte aqui eu tenho algumas imagens da alquimia você vai ver que essas imagens vão se tornando presentes nos triunfos aqui a gente tem Apolo perseguindo as musas percebe como isso aqui é o arcano do carro aqui a gente tem a sabedoria perseguindo a natureza então o que que eles diziam o sábio ele observa as leis naturais e a partir da observação das leis naturais ele faz as regras então por exemplo você descobre alguma coisa da matemática observando as medidas fazendo a geometria etc então o sábio ele deveria acompanhar atentamente a natureza se guiando pela prudência e aí sim ele chegaria ao que ele ao que ele gostaria ao estudo das leis naturais aqui a gente tem também o sol e a lua o galo vermelho e a pomba branca representando aí matéria e espírito a morte do lado do caixão ela é vai chegar caigando ali o simbafoice de saturno etc o mundo o axis mundi a sofia a sabedoria etc então vários dos elementos de alquimia vão sendo introduzidos aí nesses tarôs então esse aqui é o tarô mais antigo que a gente tem notícia o tarô de esforza que ele foi feito pelo duque de esforza para presentear a filha então existem duas versões dele aqui estão algumas figuras vocês reparam que por exemplo aqui o eremita ele está carregando uma ampulheta ele era chamado de tempo e a gente tinha ali a estrela não tinha a carta de estrela mas tinha três outras cartas que era fé, esperança e caridade muitas coisas no sentido a morte aqui ela carregava um arco e flecha porque eles tinham acabado de passar da peste negra então para eles a morte era como se fosse um arqueiro invisível que ela jogava as flechas e os caras caíam como se fossem moscas e o pendurado era chamado de traidor ele representava Judas que vendeu Jesus e aí depois tinha sido pendurado para morrer aqui o que eu falei o tarô do mantenha o pedinte o servo o artesão o mercador o escudeiro o cavaleiro o duque o rei o imperador e o papa desses daqui quando eles foram amalgamados no tarô o pedinte ele é o equivalente do louco você vê que ele está aqui ele tem um cachorro acompanhando ele o cachorro que acompanha o pedinte ele tem ali a bengalinha dele então ele é um proto louco o artesão ele é um proto mago ele está aqui com a bancada dele de trabalho com os instrumentos você vê que ele é o mago em cima da mesa quadrada depois a gente vai ter alguns outros tem o imperador e finalmente o papa e aí eles seguem uma ordem que vai se mesclando e aqui as figuras do triunfo também repara que isso aqui é uma outra figura para o louco então é o cara que está com o ar é tipo uma criança andando com um catavento aqui a gente vai ter a curiosidade então o cara com vários olhos depois a gente vai perceber que esses olhos eles vão ser incorporados no diabo aqui é o ignorante que é o cara vendado montado num burro e assim sucessivamente a morte a moeda etc então isso vai sendo incorporado aos oráculos e do tarô de esforço a gente caminha para o tarô veneziano essa segunda leva de tarô a gente não tem eles impressos em carta porque eles já se esfacelaram a segunda leva de tarô desse século ela existe porque alguns é livreiros eles usavam as folhas de tarô não recortadas para fazer o forro da capa dos livros então a gente tem algumas folhas de tarô dessa época só que elas não estão recortadas também puderam quase 700 anos aí o papel não dura nada e essas folhas também o tarô boloniese também não sobreviveram a gente só tem alguns pedaços de recorte de desenho tanto que nem estão pintados nem nada e o outro tarô dessa época que é legal de mencionar é o Solabusca que ele vem do tarô de mantenha ele relata diversas figuras históricas então a gente tem muito pouca coisa anotada sobre ele mas ele foi de grande influência depois para o tarô do Hiderweight a exposição é dito que a Pâmela ela foi visitar essa exposição e ela pegou muita inspiração a gente tem aqui a figura do cara carregando várias várias tochas que é muito semelhante ao 10 de bastões a gente percebe aqui você vai ter o coração trespassado por três espadas como a gente vê no três de espadas e assim por diante então muito da iconografia que a gente vê no tarô do Hiderweight veio daqui aqui tem algumas figurinhas mostrando tá vendo ele tá carregando aqui vários bastões aqui as figuras da corte e no Marsella já para o século 17 eles já começam a misturar alguma coisa da cabala então eles começam a trazer as figuras do triunfo e a colocar uma ou outra instrução iniciática dentro daqui então provavelmente isso veio das guildas do pessoal que fazia essas cópias esses tarôs esses desenhistas eles tinham essa informação e é engraçado que esses tarôs de Marsella eles eram feitos como se fossem carimbos então o cara era uma coisa super controlada então tinha o pessoal da polícia eles vinham e o cara tinha que pagar o imposto do papel e aí ele tinha os carimbos e aí ele tinha uma quantidade X de papel que ele podia fazer porque isso dava uma grana absurda e aí no dia seguinte eles confiscavam tudo e tal aí o cara tinha que fazer uma outra remessa etc mas é interessante porque aqui eles já começam a esboçar pela cabalá judaica essa estrutura de tarô ligado com os ensinamentos mas é engraçado que aqui eles vão ter as onze esferas e elas estão conectadas por parzinhos então onde é Deus você vai ter o louco e o mundo o alfa e o ômega depois aqui a gente tem o grande pai e o sol aí a grande mãe e a lua e assim sucessivamente a gente vai ver várias combinações que vai dar até aqui Malkuth é muito interessante também essa estrutura eu acho bastante simpática muito interessante de ser estudado um pouquinho mais pra frente acontece uma reviravolta nos oráculos graças a esses dois figurinhas o conte de Gebelin e o Jean-Baptiste Aliette então esse cara era um maçom martinista e ele olhando as figuras do tarô ele olhou e falou meu peraí isso aqui tem tudo a ver com cabala tem tudo a ver com martinismo tem tudo a ver com rosacrucianismo e aí ele chegou à conclusão que o tarô veio do livro de Tote que tinha essas escrituras essas anotações isso devia vir do Egito e etc e tal e enquanto isso o Aliette também fez o grande Etéria que era um outro tipo de oráculo mas ele era mais baseado nessas observações então ele tinha também as figuras parecidas com o mago a torre imperador e tal mas você fazia um jogo de um outro jeito então pra quem conhece ou gosta do Lenormand que é essa estrutura a gente tem uma palestra do Jean-Carlo que falou sobre isso e uma palestra da Carla Souza que eles esmiúçam aí esse tipo de deck eu confesso que eu não gostava eu achava eles um tipo um tarô de segunda linha mas quando eu vi a palestra da Carla eu fiquei apaixonado o deck de Lenormand ele tem uma capacidade de contar histórias muito maravilhosas muito bem estruturado e tão complexo quanto o tarô aqui Madame Lenormand ela estruturou a Sibila dos Salões que tinha cartas que contavam a história da corte e o pessoal gostava de jogar e contar histórias ah, fulano podia viajar podia acontecer tal, tal, tal e ele é lido sempre em parzinhos e conforme você podia te fazer essas tiradas e contava a história você conseguia através de sincronicidade fazer a leitura da vida da pessoa ou do que estava acontecendo e da Sibila dos Salões ele vai gerar o Petit Lenormand em 1840 que é o que a gente conhece aqui no Brasil como o baralho cigano eu fiz uma entrevista com o Lenormand também dá uma olhada que ele explica a origem dos naipes e como é que a gente chegou nessa parada e hoje em dia a gente tem inclusive decks de Lenormand que puxam muito para essa estrutura brasileira de umbanda da leitura com orixás com uma série de coisas então isso está sempre em evolução um outro deck muito importante dessa época o Tarot dos Boêmios de 1889 do famigerado e famosíssimo papos que ele pegou essa parada da história do Tote e falou pô isso aqui está faltando uns elementos maçônicos e aí ele faz o Tarot dos Boêmios com elementos maçônicos então você vê que o imperador ele é praticamente um faraó ele coloca a papisa sentada assim como a guardiã das colunas a gente coloca aqui também a figura das colunas em volta então ele traz elementos maçônicos rosacrucianos e martinistas para dentro do Tarot um outro ponto de virada na história do Tarot é quando Edward Waite e a Pamela Smith decidem se juntar então ele contrata ela para fazer a pintura desses Tarots e ela visitando lá o Museu Britânico ela vê uma exposição do Solabusca e aí inspirado no Solabusca e nos figurinos do teatro do século XIX e ela faz a elaboração do Tarot que é o Tarot mais vendido e mais conhecido do mundo que é até hoje que é o Header Waite ele é um dos clássicos provavelmente se você nunca viu um Tarot na vida esse vai ser o primeiro Tarot que você vai ter contato ou às vezes o Marcelia aqui no Brasil o pessoal conhece muito o Marcelia por conta da revista Planeta e aí eu vou recomendar a palestra com o Roberto Caldeira que ele conta a história do Tarot no Brasil que é espetacular também e finalmente um pouco mais pra frente Crowley no final da sua vida quando ele já tinha estudado tudo que ele podia ele se juntou com um artista chamado Freda Harris e ele fez o Tarot que eu considero um dos melhores já feitos então ele tem tudo que vocês puderem imaginar de símbolo colocado e acrescentado nele então aqui o Frater Goia fez uma colocação bacana sobre esse Tarot e eu entrevistei também a Márcia e ela também colocou então dá uma olhada nessas entrevistas de Toti que vão esmiuçar várias cartas e sua correlação com a yoga com o telema com magia com tudo que vocês imaginarem e um pouquinho mais pra frente a gente tem Israel Regardier na Golden Dawn ele faz ali o Tarot oficial da Golden Dawn por que que eu digo Tarot oficial? porque o Tarot dentro dessas ordens iniciáticas especialmente da Golden Dawn ele era um grau da ordem um grau bem avançado então fala assim você é tipo quer ser o mestre quer pegar essa graduação você precisa fazer o seu próprio Tarot então você vai pegar lá o Liberté o livro 777 todas as compilações e você vai criar o seu Tarot então existem diversos Tarots que são inspirados nessas colocações da Golden Dawn então aqui eles estão fazendo a postura de grau você tem todo o simbolismo já trazido daí esse é um Tarot mais moderno percebe que já é de 77 e um outro Tarot que é muito conhecido aqui no Brasil que é muito bacaninha é o Tarot mitológico Juliette Charman Burke da Liz Green elas se juntaram e elas fizeram um Tarot baseado na mitologia grega é divertido porque elas não entraram naquela treta de ah a justiça vai ser 11 vai ser 8 e tal então elas só puseram o nome aqui dos magos das cartas do Tarot com as correspondências da história grega também é um oráculo bastante interessante para vocês estudarem e assim a gente chega nos Tarots modernos então a partir daí a gente vai ter gasilhões hoje em dia deve ter mais ou menos uns 5 mil tipos de Tarots diferentes aproveitando que o livro vai sair da gráfica daqui uma semana mais ou menos a gente fez a colocação e uma explicação então como é que eu como é que eu cheguei num livro de 700 páginas coloridos só sobre Tarot pelo que vocês viram tem muita história da humanidade colocada nela então o Tarot ele é um um registro histórico da arte então você tem como é que o louco era retratado no século 14 ele vai mudando eles vão acrescentando elementos ao louco eles vão tirando elementos do louco aí você tem o mago é interessante que você tem o imperador e a imperatriz aí depois que acontece tem o papa e a papisa aí quando você tem a revolução francesa eles tiram lá o imperador e aí ele vira o vovô e a vovó e aí você tinha quando separa a igreja aí você tem a briga entre os papas aí você tem um Tarot da Bélgica que ele tira o papa e a papisa aí ele coloca lá Júpiter e Juno então você vai você consegue acompanhar pela história da arte dentro do Tarot todo esse legado de construções simbólicas dentro de um único oráculo na minha opinião é um dos oráculos mais maravilhosos de todos porém é o seguinte cada um vai ter um oráculo de predileção o Runas tem um estilo muito firme eu fiz a entrevista com o Cussa ele fala um pouquinho das Runas a Runica que eu brinco que é um oráculo germânico você joga aqui e ele sai sai um alemão e ele fala cala a boca e faz isso e dá um tapa na sua cara então a Runa é muito muito firme direto tem um pessoal que gosta de Buzes desses oráculos também é maravilhoso mas aí precisa ter uma intuição diferente o Lenormand é fantástico também no final das contas se você está estudando Hermetismo todos os oráculos são ferramentas extremamente úteis para o seu autoconhecimento então era isso hoje essa palestra meio quebra galho e eu vou liberar aqui eu vou só despedir do pessoal do YouTube e aí a gente volta a conversar então para você que acompanhou esse bate-papo de hoje não esquece se você não deu like ainda não seguiu o canal faz isso para ficar de olho nas próximas entrevistas e a gente se vê no próximo bate-papo meio não esquece não esquece